Bom, já agradeço ao ministro Rezek por fazer esse brilhante discurso introdutório. Ele que tem uma mente brilhante e privilegiada, o único homem indicado duas vezes para o Supremo Tribunal Federal no Brasil, e aprovado as duas vezes, foi ministro das Relações Exteriores, juiz na Corte Internacional de Justiça em Haia, e veio uma mente percussiante e capaz de jogar muita luz nos desafios que temos hoje no Brasil. Por isso, muito apropriado e, de modo contínuo, já chamando o primeiro painel aqui, em que vamos discutir os sistemas de precedentes no Brasil, e o stare decisis e o ritio of certiorari na Suprema Corte Americana, comparando os dois modelos, que são muito distintos, apesar do sistema brasileiro ter nascido, sido originado, a exemplo do que é feito na Corte Americana, mas, porque lá, no Common Law, aqui nós temos um sistema normativo completamente diferente, com obrigações completamente diversas aos juízes e aos membros do Poder Judiciário. Então, é com muita alegria que eu tenho o privilégio de moderar esse primeiro painel, e já gostaria de passar a palavra à doutora Nicole Sarrarski, que foi dez anos assistente do Solicitor General nos Estados Unidos. Os senhores sabem que o Solicitor General, como o advogado-geral da União dizia sim, está abaixo da Tony General, mas é o responsável por representar o governo federal perante a Suprema Corte Americana e as cortes, enfim, federais. E um trabalho tão intenso, e não por outro motivo, a doutora Nicole é a mulher que mais fez argüições na Suprema Corte na última década. Então, tem uma experiência notável aí para passar e, com certeza, enriquecer nosso debate. Doutora Nicole, por favor, você tem o pão. Eu desculpe, eu não falo português, então eu vou tentar falar claramente e lentamente. Então, essa é uma experiência nova para mim, porque na U.S. Suprema Corte, o advogado, o advogado, eu não falo de falar um interrupção. Eu nunca, nunca falo de falar um interrupção por cinco minutos em um tempo. Então, é muito divertido para mim e falar com vocês aqui, e eu estou acostumado a ter perguntas, então eu espero que depois algumas de vocês vão ter perguntas. Eu vou ser feliz para responder. E então, eu entendi que eu tenho, assim, duas coisas para falar sobre a União da Suprema Corte. O primeiro, que é o rito de certiorari, como as coisas come to the United States Supreme Court, o que as coisas elas decidem, e o segundo, que é o stare decisis, ou o uso de precedentes. Então, antes de começar a falar sobre os detalhes, eu gostaria de falar sobre os detalhes, sobre os detalhes sobre o Suprema Corte. Talvez você conhece isso, mas em caso de vocês não, eu vou te dar um pouco mais básico. Então, o Suprema Corte tem nove justices, and they all, always hear cases together. All nine of them always sit together. And they tend to be pretty active. One of them, Justice Thomas, does not normally answer questions, he's the quiet one, but for the most part, they are very active. And they sit, meaning, you know, do their job of hear cases and issue decisions from October through June. They take the summers off. They go to Europe, maybe they come to Brazil, I don't know, they go all over. They don't work over the summers like we do. Mas eles trabalham muito bem durante o resto do ano. Então, como os casos chegaram na U.S. Supreme Court? Nós temos um sistema federal e state dual system. É a forma como a constituição foi set up, que nós temos um governo federal que vai sobre todos os Estados Unidos, e então o estado governante é baseado por onde você vive. E, tanto o sistema e o federal system, tem suas próprias próprias. Eles têm seus próprios autos, têm seus próprios autos e seus próprios autos. Então, quando você pensa em casos que podem chegar a U.S. Supreme Court, eles podem chegar a dois formas. Eles podem chegar a dois lados dos estados ou eles podem chegar a um sistema federal, ou eles podem chegar a um sistema federal, ou seja, está na verdade, eles têm a geral dos sistemas primeiro. Há que tem um crime, uma decisão inicial, uma questão, uma apelação, e então, às vezes, o Estado do Supremo. Agora, há uma pequena excepção para isso, o que é chamado a Supreme Court original docket, e isso são casos que a Supreme Court tem que ver. Eles arremessam muito frequentes, talvez um ano por ano, e eles são, há uma lista para o que eles podem ver, mas eles são, mas eles são, mas eles são, tipo, disputos entre os Estados sobre a terra, ou sobre a terra, ou sobre a terra, ou algo assim, então quando os Estados estão, basicamente, lutando um outro, a Supreme Court vai só ir em direto e ouvir isso em primeiro instante. Mas, por tudo isso, tem que ir em direto, por tudo isso, tem que ir em direto para o processo. Por isso? Porque a Supreme Court não quer decidir cada questão. Como eu disse, eles tomam o sombra, ok? Então, o resto do ano, se você acredita, se você acredita, eles apenas decidem aproximadamente 70 casos. Não são muito mais casos. Eles dizem, eu acho, que eles vão pensar muito bem sobre cada caso, mas são apenas 70 casos que eles precisam fazer de acordo com a partir de junio do ano. Então, eles precisam decidir qualquer caso. Eles precisam decidir qualquer caso. Eles precisam decidir qualquer caso. Eles precisam decidir um bom caso. Um caso que sete-se o legal issues muito bem. Então, o primeiro requirimento para um caso que sete-se o legal issues muito bem é que os juízes que já ouvem o caso já ouvem, já ouvem o juízes que já ouvem o juízes, já ouvem o juízes que já ouvem o juízes que já ouvem o juízes que já ouvem. Então, a Supreme Court wants, a U.S. Supreme Court wants, a case com um record que mostra o que os juízes pensam, logo-o, o que kinds de fal Continuam? O que são perguntas da um lado? O que são argumento do outro lado? A Supreme Court justices falam, que não quer dizer casos de casos no primeiro instante. Justice Ginsburg, a quote, que ela gosta de usar, dizendo que nós somos a court de review, não de first view. Nós não sempre consideramos nada de primeiro. Nós queremos que você possa tentar descobrir isso. E se você realmente não conseguirá, você absolutamente não conseguirá, então, fine, nós, a U.S. Supreme Court, vamos considerar que você esteja em. Mas, por favor, nós estamos muito ocupados e queremos tomar o somers, então, você pode tentar descobrir isso primeiro. Então, a pergunta é, quando o U.S. Supreme Court realmente se envolver e tomar um caso? Agora, eles têm muito específico que são o mínimo para quando eles precisam tomar um caso, e, então, no topo de isso, é necessário ser um caso muito bom em adicionamento. Então, o que são os mínimos critérios? Existem duas, que são set out em suas rules. Uma é o que é chamado a conflito, ou a circuit split, ou a disagreement entre os apelhados. Então, em um sistema federal, por exemplo, há 11 número de appeals courts, e, então, há dois outros appeals courts. E, então, vamos dizer, a 1ª circuit e a 3ª circuit enter a decisão que vai um caminho que vai um lado a legalissão, e a 6ª circuit e a 9ª circuit issue a decisão que vai um outro lado a legalissão. Eles estão, se você vive em uma parte da Unidade dos outros, versus outra parte da Unidade, e, então, se você vive em uma lei, 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 em uma lei, Então, o que a U.S. Supreme Court está procurando é um real desagremento sobre a legal rules. Por exemplo, se um court disse que você precisa ter uma causa e uma warrantia para essa situação, e a outra, a warrantia de um documento 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 de um documento, de um documento 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 de um document O que é importante é que você não tem que esperar O que é que você não tem que esperar A� donado in authority about legal rules because there was just one case. There weren't like five cases about who could be president of the United States. But still, that was one where the U.S. Supreme Court looked at it and thought like, yeah, that's a pretty important issue for the United States. We got to decide that. You know, other cases that they've decided based on issues of exceptional importance are, you know, there have been terrorism-related, war-related cases, and also sometimes cases that just involve a massive amount of money, like billions of dollars. Billions of dollars is kind of by itself almost, you know, exceptionally important. That's a lot of money. Okay. So those are the legal criteria. I said before that those legal criteria are just a minimum. The Supreme Court does not take every case that comes to it claiming that one of those things is true. There are thousands and thousands of petitions that could file them in the U.S. Supreme Court every year and ask the U.S. Supreme Court justices to grant review. So what are the justices looking for in addition to that basic criteria? They're basically just looking for a really good case, one in which the issues are clearly raised. There were a lot of good arguments made on both sides of it. The facts have been fully developed. And frankly, sometimes the justices are looking to see if the lawyers are very good, too, because they want to hear the case. If they're going to hear the case, they want the lawyers to do a really good job and get out all the possible arguments so they can just decide the issue once and hopefully be done with it. So they want a really good case in order to do that. So how do they figure that out? Well, they all have law clerks, as you know, I know you all do here. And the law clerks will go through these petitions, just tons and tons of petitions, one after another. And they will write memos saying, you know, does this case meet the basic criteria? And even if it does, is there some reason that this is not a good case? Maybe we think that maybe they would say there are a lot of cases out there raising this issue. This is one of the first ones. Let's wait a little while. So it could be the case that even though an issue is a good issue, the clerks might say to the justices, and the justices might decide, let's not do it now. Let's let it what they call percolate, almost like you'd say about coffee percolate. Let's let it percolate for a little while and see until some more courts, you know, decide it. And then we'll decide to take the issue. Importantly, the Supreme Court is not a court of error correction. It does not try to fix every mistake that gets made below. It basically, the justices have made a decision a long time ago, like, look, we're not going to fix everything. We're going to try to fix the most important things and ensure uniformity in U.S. law and ensure the the most important issues get decided. But they don't try to fix everything. They don't think they can. I mean, you can't take the summers off, frankly, if you try to fix everything. And so they say, we're just going to fix the most important things. And so the law clerks try to figure out, is this a case that's one of the more important ones? And is this a good case? Incidentally, what the law clerks hate is when someone finds out a problem with the case after the Supreme Court justices decide to hear it, and then the problem comes out. out. This actually has happened a couple times in the last, this past year, and it happens pretty much once every year. That everyone, the justices will decide to hear a case, they'll grant review, and then both sides will do briefs. And when the briefs comes in, it's clear there's some problem about the case. Like, it doesn't really raise the issue that you thought it raised, or it wasn't fully aired below, or some other problem. Well, that's when the clerks get in trouble. Basically, they do not like that. And the Supreme Court, if it's a bad enough problem, just gets rid of the case. It dismisses the case and decides, you know what, this was a bad one, we're not going to hear it. But I think that's like the law clerks, aside from just the volume of work to do, they live in fear of making a bad recommendation, right? Because the Supreme Court only hears 70 cases a year. And you don't want to be the law clerk who said that this was a good case when it turns out that this is a bad case. Anyway, so this happens throughout the year, even over the summer, they're kind of held up on a schedule. But for the most part, throughout the year, the clerks will write these memos, the justices will read them, they'll meet every week, usually on Friday, and decide, should we take some more cases or not? But if you think about it, they're getting thousands and thousands of these petitions, and they're only taking about 40 or about 70 of them per year. And so as a general matter, the answer is almost always no. So what do we do as lawyers who are trying to bring cases to the US Supreme Court? Well, first of all, we write petitions that have the minimum criteria in them, right? Show that there's a circuit split, show that the, you know, decision or that there's an issue of exceptional importance. And then we also try to show, you know, basically plus factors, like this is a good case, right? Here are the reasons this is a good case. And we try to make it sound interesting. And we make it look like our guy is the good guy, and the other guy is the bad guy. And even though the Supreme Court doesn't, you know, step in to fix mistakes and do justice in that broad sense, you still want them to think that you're the good guy, and that the other side is the bad guy. And so you can write about 30 pages in a petition, and that's your chance to get the US Supreme Court to take your case. And then the other side gets a chance to respond, and you get to file another brief. But that's pretty much it. You have your chance. You do it on the paper. You make the best case you can. And the justices, you know, normally make a decision from there in terms of, are they going to take the case? Are they not going to take the case? And, you know, I think one question I heard beforehand is, does it matter who the lawyers are in the case about whether they should take the case or not? And frankly, I think it does. You know, the justices, if they're going to have this be one of their 70 cases, they want it to be a really good case. And I think they just have a higher confidence level in the lawyers that they see before them all the time, as opposed to someone that they don't, that they're going to, that the lawyers that the justices are familiar with will do a better job on the case. And so they're more likely to grant review when you get someone, like from our firm, for example, who has brought a lot of cases to the US Supreme Court. So I think that's what I wanted to say in terms of the process of getting a case to the US Supreme Court. So unless you, I can move on to the other topic of star decisis. Okay. Switching gears a little bit, star decisis. So this is our system of precedence and what the justices, what findings they have to make to overrule one of their precedents. So as a general matter, the way that our legal system works is that if the US Supreme Court issues a ruling, that everyone follows it. Occasionally there's a judge on a lower court who doesn't follow it, but that is few and far between. And I think the reasons are that the judges who are below the Supreme Court understand their role. And also frankly, that everyone as a general matter wants the same rules to apply across the US, right? So if you have one judge that's not following the Supreme Court's rules, maybe this time it'll go your way, but maybe another time it won't go your way. And you'll think that's unfair. You know, everyone should have to follow the same rules. And so as a general matter, our system depends on the idea that if the Supreme Court sets a rule, everyone's going to follow it. And so that is, you know, our system of precedence, which have been put in place since our Supreme Court first started hearing cases a long time ago. I should note one side matter, which is what, this is another what kind of cases come to our US Supreme Court. Our US Supreme Court essentially decides two broad types of cases. One category is related to federal statutes. So those are the laws that Congress writes. And the Supreme Court essentially takes cases when the words that Congress used are not very clear. Sometimes it's just not clear. It's not clear what Congress meant. The Supreme Court tries to figure it out. Sometimes it sends it back to Congress. And then the second set of precedents are constitutional precedents. We have this constitution. It's more than 200 years old. It was written at a time when things were very different, like America had slaves and women did not have rights. Fortunately, neither of those things are still true. But yet the constitution still has some very old provisions in it. And so the Supreme Court justices are constantly trying to determine how do we apply this 200 plus year old constitution to current circumstances. And so they get a lot of cases like that. So the question of stare decisis is, once the US Supreme Court sets out a precedent, do they have to keep following it or not? And the normal rule, because of our system of precedents is, certainly everyone who's a court below the US Supreme Court, the trial courts and the appeals courts, they have to follow it. But the justices have decided over time that they also should try to stick with their prior precedents for purposes of predictability and certainty in the law. If they've decided something, well, then that should stay the law unless they have a good reason to revisit it. And so, for example, for many years, at least in the time that I've been practicing over the last 20 years or so, you know, the general rule in the US Supreme Court has been that we're not going to revisit a precedent and re-decide it unless two things are true. The first is there's something really wrong with it. It's not just that we think it might be wrong now, but it is really wrong. And usually the error stems from the fact that we used to think something was true that's not true anymore. Or we relied on some set of facts or something that happened in the world or some other laws at the time we set out this precedent and those things aren't true anymore. And so now that precedent, the reasoning of it has been undermined. So it's not just that we decided we're going to look at it again and decide if it's wrong or right. It's that there's something more that has really undermined the precedent. The second factor about whether precedents, the US Supreme Court should overrule precedents, relates to whether there have been significant reliance interests on that precedent. So for example, consider a precedent in, for example, the intellectual property context, like patent precedents. We have patent laws. The Supreme Court interprets them. They say that certain laws mean certain things. The Supreme Court wants those precedents as much as possible to just stay as they are and not be revisited because people make business decisions based on them, right? They order their conduct and there's a lot of money at stake. And so unless if there have been very significant reliance interests, that makes the court much less likely to overturn precedent. Now, one difficult question, I think, for the US Supreme Court historically, and certainly now, is how do you assess those reliance interests in the context of individual rights decisions? You can see pretty clearly how you assess them in business decisions because you can see contracts and the like that were entered into based on the Supreme Court's precedents. But what about a precedent about when the police can search your house? You know, have people relied on that? And who, you know? Or what about some of the precedents that perhaps are going to be revisited in the United States about the rights of women to have abortion? You know, has there been reliance on that? How do you judge what the reliance is? You know, those are difficult questions. You know, as a practical matter, in the time that I've been practicing before the Supreme Court, I've tended to to get the view, have the view, that each of the justices think that there needs to be something more than just that they think a decision is wrong before they might start considering overruling it. But it's it's hard to say, it's hard to articulate in words what that something more has to be. And as time has gone on, I think some of the justices have tried to articulate that. And in fact, some of the justices have suggested that it's an even lesser standard than we thought. So let me give you an example. Justice Thomas is one of the more conservative justices on our court. He often has views that are not like the other justices views. He reads the Constitution in his view very strictly. He uses a lot of information about how things were 200 years ago. That is not the view that everyone else takes as a general matter. And he has recently said that if he thinks the decision is wrong, that that might be enough by itself to revisit it. So not having to be a in this higher burden and this higher hurdle. So that was in a recent oral argument, a criminal law case, he suggested that. And so now people think, well, if I want to get try to get a decision overturned, you know, he's he's a good chance. You know, another person that the that advocates have been looking to to see like what is their view of precedent and when it should be overturned is Justice Kavanaugh. He's the most recent justice who joined the court. He joined in place of Justice Kennedy, who many people refer to as the swing justice, the person in the middle. So if we have someone new that we think is potentially in the middle, well, what does he think about precedent? What he has said so far is that it needs to be an egregious mistake, not just a mistake, so something more. But you know, how much do reliance interests matter to him? Frankly, we don't know. And I think it depends on the case. But I'll give you before I conclude just a couple of of recent examples that that show how the U.S. Supreme Court addresses stare decisis. So usually when people bring cases to the Supreme Court, they do not directly ask the Supreme Court to overrule a case because that's a big thing to ask. And if you can get this, if you can win without asking the Supreme Court to overrule one of its precedents, why wouldn't you do that? That's easier. But you know, this year, for example, there were several instances in which the petition that was filed, like to ask the Supreme Court to take a case, had as the question they wanted the Supreme Court to decide, should you overrule a certain precedent? So one example, which our firm handled the case, was a petition that was filed to say, should you overrule a decision called Kaiser versus Wilkie? And the decision had to do with government regulations. And when the government regulations are unclear, whether you should just listen to what the government says the regulation means, defer to what the government says or not. If you can believe it, there was this precedent for a long time that said that the government can write, the government agencies implementing the will of Congress can write regulations that people in industry have to abide by. And if the regulations aren't clear, then essentially, the government lawyers can come in and tell you what the regulations say, and you just have to believe it. Like, you don't figure it out yourself. You just think, good enough. They wrote the regulations. They tell us what the regulations say. You believe it. So there's this idea of deference to how the government lawyers interpret the regulations. Well, we brought this case to the Supreme Court saying, that doesn't make any sense. They can't write the regulations and tell the courts what they mean. Then, you know, what are the courts even doing for their job? The courts are supposed to be reviewing them. And so our argument was the Supreme Court should overrule the case that allowed the government agency to do that. Well, I think not surprisingly, the result in the case was not that the Supreme Court completely overruled the case, but instead it issued a decision limiting it. This is a very common thing for the U.S. Supreme Court to do. You know, the justices don't want it to look like they revisit cases and and overrule cases all of the time. So if the opportunity presents itself and they don't like what a prior case said, instead of saying that whole case is no good, it's overruled, they could say, well, you know, the the heart of the case is okay, but some of the things we said are not good. So let's just get rid of those things, but we don't have to overrule the case. We'll keep the heart of the case, but let's get rid of some of the other stuff. So that's essentially what the Supreme Court did in our case about deferring to the government's interpretation of its regulations. It said, we're not going to say that there can't, that there's no deference, but we're going to limit the circumstances in which there can be deference to the government's view. We're not going to just listen to whatever the government says and says, okay, essentially, you know, they need to have better reasons and they need to explain them more clearly and they have to use their expertise. It's a six part test. It's kind of complicated, but the long and short of it is the U.S. Supreme Court, I think, is worried about the public perception that they are political actors or that they overrule too many precedents. They want there to be certainty and stability, and so they will overrule precedents if they see a good reason, but if they're asked to overrule a precedent and instead they can just narrow it, keep the heart of it, but narrow it, they will see that as a much more attractive alternative. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And of the time I pass the palabra to Dr. Alexandre Freire, that is a special in the presidency of the Supreme Tribunal Federal today, with the president and of the Dias Toffoli. But he already had experience in three powers, he was a special in the presidency of the presidency of the Supreme Court, in the Subchiffia of Assuntos Jurídicos of the Casa Civil, also in the National Congress, and before, in the Supreme Tribunal Federal as a little as a director of the Supreme Court, as a member of the O doutor Alexandre Freire, além disso, é um notável professor, tem mestrado na Universidade Federal do Paraná, e o doutorado na PUC de São Paulo, não é isso? Na formação em Direito Processual Civil. Enfim, tem muitas considerações sobre o desenvolvimento do sistema de precedentes no Brasil, em especial tocando a repercussão geral que foi implementada na Emenda Constitucional 45, recentemente, tem trazido muitos frutos para o sistema processual constitucional brasileiro. Então, Alexandre Freire, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o honroso convite que me foi feito para poder participar dessa iniciativa louvável e reunir profissionais que atuam nas duas jurisdições e queria endereçar esse meu agradecimento ao meu amigo Mauro Pedroso, e queria dizer da minha inova satisfação poder estar aqui hoje perante um auditório tão qualificado e participando de um painel que antecedeu uma palestra muito erudita de um dos nomes mais importantes da história do direito brasileiro, que é o ministro Francisco Rezeck. O ministro Francisco Rezeck, como foi muito bem colocado pelo Luciano, foi um homem que teve uma experiência maravilhosa na Suprema Corte Brasileira, no Executivo, na qualidade de chanceler, atuou como juiz da Corte Nacional da AIA e, hoje, exerce uma atividade bastante profícua na advocacia. Então, um escritório do porte de Itaú Sheké e Mayor Brown reorganizar um evento dessa natureza mostra a excelência da filosofia desta importante banca de advocacia. Eu também queria parabenizar a doutora Nicole Sarraski pela notável exposição que me antecedeu, e dizer que, para mim, é uma grande honra também integrar esse painel com dois distintos estudiosos do direito, dois queridos amigos que também passaram pela Suprema Corte. A gente sempre costuma brincar que existem nomes que sempre deixaram grandes contributos no Supremo Tribunal Federal no quadro técnico, no quadro de assessoria. E aqui eu estou diante de dois excelentes assessores que passaram pelo Supremo Tribunal Federal, deixaram um legado fabuloso, jamais esquecidos por aqueles que ficaram. No caso, Sérgio Vitor e o Luciano Felício. E o tema que me foi lançado para poder dialogar com vocês é justamente sobre o sistema de precedentes e a repercussão geral. Eu vejo que é um auditório bastante jovem, com muitos doutos também, então eu queria pedir uma licença para fazer algumas considerações introdutórias a respeito do papel do Supremo Tribunal Federal no exercício da sua grave missão que lhe foi confiada pelo Constituinte de exercer a guarda-precípua da Constituição. Em regra, quando se pensa nessa função magna da Suprema Corte, nos vem a mente o exercício dessa função a partir do julgamento das ações do controle abstrato de constitucionalidade. Nos vem a mente o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, argüições de descumprimento de preceito fundamental, as ações declaratórias de constitucionalidade, as ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. Só que o Supremo Tribunal Federal, no exercício dessa grave missão que lhe foi atribuída, ele exerce essa função das mais diversas formas e não tão somente a partir do exame das ações do controle abstrato de constitucionalidade, que em regra seria, de fato, os meios pelos quais uma corte constitucional deveria ser demandada. Porém, o Supremo Tribunal Federal, ele não é um tribunal que exerce genuinamente um papel de uma corte constitucional. E a própria leitura do texto constitucional, se a gente analisar o inciso 3 do artigo 102 da Constituição Federal, nós já perceberemos que o Supremo Tribunal Federal é uma corte que julga causas e não apenas uma corte que julga teses. Então, quando examinamos uma peça, por exemplo, de recurso extraordinário, o que nós temos que examinar é a existência de uma causa constitucional. A própria Constituição Federal diz julgar em recurso extraordinário causa decidida. Não é analisar em recurso extraordinário tese, firmar em recurso extraordinário tese. Então, percebam apenas a título de exemplo, no caso do recurso extraordinário, que o Supremo Tribunal Federal examina causas. Se examinarmos o Supremo Tribunal Federal nas suas múltiplas dimensões, nós vamos chegar a uma conclusão que estatisticamente já foi demonstrada por instituições prestigiadas, como a Fundação Getúlio Vargas, que o Supremo exerce diversas facetas ou personas. Então, o Supremo Tribunal Federal tem, de fato, um exercício da sua competência constitucional, como o curso constitucional, só que esse exercício, em uma análise contraintuitiva, é um exercício diminuto, uma vez que o Supremo Tribunal Federal exerce uma parcela muito pequena, do ponto de vista estatístico, quando se examina as ações do controle abstrato de constitucionalidade. É um percentual bastante reduzido. Eu poderia dizer para vocês que hoje, do período em que esse estudo foi realizado, a 2019, não variou muito. Então, deve ser, no máximo, hoje, 2% do seu acervo total, que, na sequência, comentarei. E esse Supremo também, ele exerce uma função de corte ordinária, que é uma corte responsável por julgar, por exemplo, o mandato de segurança e contrato praticado pelo presidente da República. É uma corte que examina as propostas de edição de sumula vinculante, que tem mais por finalidade criar óbvices ao exame de eventuais recursos extraordinários pelo Supremo Tribunal Federal, mas acabou, os dois colegas sabem disso, se deparando com o outro lado da moeda, que é o julgamento das reclamações constitucionais. E também exerce, aí sim, a sua maior atuação, que é o papel de uma corte de revisão, uma corte de natureza recursal. Se examinarmos o acervo da Suprema Corte, majoritariamente é composto de recursos. Destacaria o recurso extraordinário, o agravo em recurso extraordinário, que é o agravo interposto da decisão de inadmissibilidade das decisões da instância de origem em relação ao recurso extraordinário, os recursos ordinários em mandato de segurança, e examinaria e destacaria também os recursos internos. No caso, o agravo interno, o regimental em matéria criminal, e os embargos de divergência, e também os não menos importantes embargos de declaração. Essa última dimensão do Supremo Tribunal Federal é a dimensão que prepondera naquela corte. Ou seja, é uma corte que majoritariamente exerce um papel de uma corte recursal. É importante fazer essa observação para que a gente possa entender um dos aspectos do tema da minha exposição, que é a repercussão geral. Então, Luciano, na introdução, fez uma observação importante, que a repercussão geral é um instituto muito recente na nossa história jurisdicional. Ela decorre de uma união de esforços entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Por que uma união de esforços? Porque o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional e o então presidente do Supremo Tribunal Federal entenderam por bem celebrar um pacto, denominado de Pacto Republicano. E uma das versões desse pacto era justamente promover uma maior performance do sistema de justiça. Então, nós tivemos inúmeras e importantes iniciativas dessa união de esforços, entre as quais eu destacaria a Defensoria Pública da União, a criação dos conselhos do Nacional do Ministério Público, da magistratura, e destacaria também o Conselho Nacional de Justiça. e destacaria também, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a regulamentação da súmula vinculante, e destacaria a repercussão geral. Em um primeiro momento, se os colegas fizessem hoje um inventário do que se produziu antes, durante e após a conclusão dos trabalhos daquele período no Congresso Nacional, principalmente em relação ao tema do nosso estudo, que é a repercussão geral, nós iríamos verificar que a literatura processual tinha a repercussão geral tão somente como um requisito adicional de admissibilidade do recurso extraordinário. Ou seja, uma parte do recurso extraordinário, a época denominada de preliminar da repercussão geral, eu vou falar o porquê da época da repercussão geral, que o recorrente teria que apresentar. Ou seja, um argumento adicional preliminarmente ao mérito e às questões prejudiciais, que convencesse a Suprema Corte de que aquele tema, do ponto de vista jurídico ou político, econômico ou social, seria relevante para o exame pelo tribunal. E demonstrar que aquele tema, além de relevante, ele era transcendente. Ele transcenderia os limites subjetivos do caso. Em outras palavras, aquele tema não dizia respeito apenas a recorrente e recorrido, mas, dada a sua relevância, ele seria um tema de importância para toda a sociedade. Então, inicialmente, o tribunal começou, de uma forma muito otimista, a reconhecer a repercussão geral. Em um primeiro momento, esse ato de reconhecimento da repercussão geral se dava naquilo que hoje acaba por se fazer uma dicotomia no plenário presencial, a reunião física dos ministros, dos 11 ministros. Mas se chegou à conclusão que, pelo aquele ritmo, o Supremo acabaria por, na verdade, dar à repercussão geral um propósito diverso, porque cumpriria outra finalidade. Porque o exame da repercussão geral, muitas das vezes, tomava a pauta de uma tarde, até para se discutir determinados aspectos processuais da repercussão geral, mediante questões de ordem, questões de ordem famosíssimas, se a púlpida pertence, questões de ordem da ministra Helen Grace, que, no início, deram a conformação jurídica da repercussão geral. Então, depois, nós tivemos uma ampliação, a instituição de uma funcionalidade no ambiente eletrônico, que é o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Eu esqueci de fazer uma menção. A repercussão geral, não estranhe o que eu vou mencionar, ela já chega, praticamente, no Supremo, reconhecida. Porque, primeiramente, para se rejeitar uma tese de repercussão geral no ambiente virtual, é necessário um coro qualificadíssimo. Oito ministros devem se manifestar pela recusa em examinar aquele tema sobre a sistemática da repercussão geral. Uma vez reconhecida, uma vez proposta essa matéria pelo ministro relator, os ministros, em uma primeira fase da repercussão geral, eles se manifestavam tão somente se o tema ostentava aquelas características previstas na Constituição, depois regulamentadas pela legislação processual de reforma do CPC revogado, e também, isso é importante deixar muito claro, pelas inúmeras alterações regimentais que deram a conformação mais densa do disciplinamento da repercussão geral no nome do Supremo e do Tribunal Federal. E, depois, a atenção devida com o que ainda pouco mencionei, as questões de ordem, que são aquelas matérias processuais que, em regra, são submetidas ao plenário por qualquer ministro para se resolver um impasse em matéria processual. E, no tema do nosso estudo, esse impasse era em relação à repercussão geral. Pois bem, então, os ministros se pronunciavam, essa matéria não tem repercussão geral. Oito votos, a matéria não era examinada como de repercussão geral. Só que existiam questões que, muitas das vezes, eram submetidas ao Supremo Tribunal Federal, que os ministros que não eram relatores, não tinham oportunidade de, por exemplo, se pronunciar já nesse ambiente da funcionalidade da eletrônica, por exemplo, que o tema era ou não infraconstitucional. Em outras palavras, que esse tema deveria ser examinado por um outro tribunal da federação, que é o STJ. Então, às vezes, o que gerava? A matéria era reconhecida como repercussão geral, anos depois, criava-se uma expectativa pelas partes, as partes eram intimadas para, através dos advogados, participarem do julgamento, eventualmente, assomarem a tribuna para fazer suas sustentações orais, e uma questão de ordem suscitada por ocasião do julgamento poderia, por exemplo, desencadenar o não conhecimento do recurso. Que questão de ordem seria essa naquele momento? Um outro integrante do colegiado poderia afirmar essa matéria, por exemplo, a infraconstitucional não é o supremo competente para examinar. Vejam o tempo tomado, a expectativa criada em torno daquela matéria. Então, essa experiência, em regra, os erros são os nossos maiores professores. E o supremo tem uma capacidade de aprendizagem muito grande. Então, com esse erro, se melhorou essa funcionalidade do plenário virtual, a partir da alocação de uma coluna adicional. Quando vocês acessarem o site do Supremo do Tribunal Federal no campo reservado à repercussão geral, vocês vão encontrar três colunas hoje. o ministro vota pela existência ou não da repercussão geral, o ministro vota pela existência ou não de questão, melhor, vota pela existência ou não de questão constitucional, existência ou não da repercussão geral, e, eventualmente, poderá julgar que aquele tema no Supremo Tribunal Federal ou em exames de recursos extraordinários interpostos e julgados antes da regulamentação da repercussão geral já houve pronunciamento da corte ou chegaram na Suprema Corte através das mais diversas ações entre as que eu mencionei, mandato de segurança, ações diretas de controle abstrato e constitucionalidade, etc. Eles também podem reafirmar a jurisprudência. Então, se conseguiu minimamente evitar que situações como essa que eu mencionei, da sustentação de uma existência de uma matéria infraconstitucional no futuro, com a edição dessa coluna adicional. Então, nesse ponto, o sistema foi aperfeiçoado e se permitiu que a corte, diante de uma situação em que, embora o membro do Supremo Tribunal Federal tivesse sustentado que aquela matéria era constitucional, que se pudesse já julgar o mérito, não aguarda outra oportunidade para o exame da questão. Por quê? Porque o Supremo já havia se manifestado a respeito daquele tema. Então, vejam que esses foram os passos iniciais desse importante instrumento de, na minha leitura hoje, gerenciamento processual do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal pode, por exemplo, valendo-se dessa ferramenta, não apenas afirmar o que ele pode ou não pode julgar em termos de matéria constitucional, como também pode, isso é importante falar, dentro de um sistema de precedentes, delimitar a competência de um outro órgão e, ao mesmo tempo, afirmar que aquele tema, embora não seja seu, ele aproveita da passagem da matéria pelo Supremo Tribunal Federal para proferir uma decisão dando os efeitos da inexistência da repercussão geral para que aquele tema jamais retorne ao Supremo Tribunal Federal através de um recurso extraordinário. Vou tentar ser mais objetivo nessa questão. quando eu mencionei para vocês que a Suprema Corte pode examinar um recurso extraordinário, afirmar que a matéria é constitucional e passar para o exame subsequente, que a matéria tem repercussão geral, eu mencionei que, no passado, nós tínhamos um pequeno problema, que os ministros poderiam afirmar no futuro que não tiveram oportunidade de se manifestar quanto à inexistência da questão constitucional, porque no ambiente virtual não havia essa funcionalidade, esse campo para se acionar. no Supremo Tribunal hoje, em razão dessa funcionalidade, através de um engenho criativo dos ministros, é possível que, ao afirmar que aquela matéria não tem natureza constitucional, ao invés de tão somente se encaminhar um recurso ao Superior Tribunal de Justiça, para que lá ele diga melhor a respeito da matéria, por exemplo, o Superior pode dizer que aquele feito é repetitivo, submeter a sistemática dos julgamentos repetitivos, pode entender que aquela matéria é infraconstitucional, mas o exame da questão implicará em examinar também a ser probatória e não examinar a matéria. Pode entender que o julgamento é importante, o recurso é viável, a matéria é infraconstitucional, e julgar como um recurso especial e individual. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele pode, não apenas, se valer dessa prerrogativa hoje deferida ao Supremo e ao STJ, de uma via de mão dupla entre os recursos através de uma decisão monocrática ou através de uma decisão colegiada, mas ele pode, como eu mencionei para vocês, aproveitar dessa passagem pelo Supremo Tribunal Federal e afirmar que essa matéria é infraconstitucional. Porém, desse a ela os efeitos da inexistência da repercussão geral. Ou seja, o que os colegas podem perceber? A repercussão geral aqui, ela não funcionou tão somente como um filtro quantitativo e qualitativo. Ela funcionou também como uma técnica de gerenciamento de acervo do Supremo Tribunal Federal. Então, cumpre aqui um duplo propósito. Permite que o tribunal não mais examine a questão, não afirma que a matéria é constitucional e não tem repercussão geral, ele fica na primeira fase, mas já dá a ela os efeitos da inexistência. Isso tem um efeito do ponto de vista da formação de precedentes também muito importante. Por quê? Porque aquela matéria já será represada nos tribunais de segundo grau. Então, o efeito aqui do reconhecimento dessa matéria tem um caráter pedagógico muito importante, porque nenhuma questão ventilada em extraordinário chegará à Suprema Corte a partir desta decisão. salvo situações excepcionalíssimas que eu confesso a vocês até então nessas duas passagens que tive no Supremo Tribunal Federal ainda não presenciei, Sérgio, que é uma discussão em preliminar, melhor, em tópico de repercussão geral de superação de entendimento em repercussão geral. Então, é muito difícil. Teoricamente, é muito discutido em sede doutrinária, os professores tratam desse assunto, em obterdictum, os ministros mencionam que esse tema pode ser revisitado, mas o Supremo ainda não examinou essa questão, até mesmo porque isso é uma importante lacuna no sistema de justiça, a rediscussão de tese firmada em repercussão geral. Tem rediscussão em súmula vingulante, por exemplo, mas não tem em repercussão geral. Há uma grande discussão, me permitam só fazer um breve parêntese, se a reclamação constitucional, que não é um recurso, tem natureza de ação, outros entendem que tem natureza de direito constitucional de petição, outros entendem que é mero direito de petição do cidadão, tem uma série de classificações para isso. Então, que essa ação, no meu modo de ver, seria a via adequada para se rediscutir no Supremo Tribunal Federal eventual distinção, eventual superação de entendimentos. Mas, quando o Supremo afirma que um tema não tem repercussão geral, ou quando o Supremo dá um tema que tem natureza infra, os efeitos da repercussão geral, é muito pouco provável que o Supremo, através do extraordinário, reexamine. Porque a via fechou, notem, a via fechou. Então, aqui é um aspecto processual técnico da repercussão geral que impacta na sistemática de precedentes do sistema brasileiro. bem, o outro lado dessa abordagem é quando o Supremo supera essas duas fases. Reconhece que a matéria é constitucional, reconhece que a matéria tem repercussão geral e submete a questão à deliberação do plenário presencial. Aqui nós temos a depender do relator uma forma diferente de construir uma decisão que possa servir de precedente, possa servir com uma decisão paradigmática. No sistema brasileiro, com base nas lições do direito americano e do direito inglês, tem muito se afirmado que, quando se fala de precedentes, não é essa primeira, pelo menos na sistemática da repercussão geral que eu estou tratando aqui, não é essa primeira decisão que foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal que constitui o precedente. Ela só se tornará um precedente se, do ponto de vista da eficácia horizontal da decisão, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal seguirem, ou seja, os ministros individualmente, os ministros no julgamento colegiado e se depois, na projeção vertical, os efeitos dessa decisão também se sentirem em segundo grau de verdição. Se o Tribunal Regional Federal da primeira região, por exemplo, observar. Se o Tribunal de Justiça do Distrito Federal observar. E se os juízes de direito observarem e se os juízes federais observarem. Porque, do contrário, ela será uma decisão do Supremo, mas ela não terá legitimidade pela inobservância para ser considerada, reputada, um precedente. Então, no Supremo, nós vamos encontrar no seu portfólio jurisprudencial julgados importantes ou tomados no controle abstrato ou no controle difuso ou na própria imagem da repercussão geral que não são observados. Nós não podemos falar que aqui nós teríamos um precedente. Então, se numa cadeia decisória esse primeiro pronunciamento do Supremo em sede de repercussão geral for observado, nós podemos afirmar que, pela coerência, pela própria narrativa jurisprudencial, ali estamos diante de um precedente. Mas eu mencionava aos colegas que, quando o tema é submetido a essa sistemática e se passa para essas duas fases, a depender do relator, você tem a construção de uma excelente decisão que possa ser utilizada no futuro, considerada como um precedente. Por que eu digo isso? A depender do tema, é possível que o relator designe audiências públicas para se conferir maior legitimidade institucional ao eventual pronunciamento da corte. E o que seriam essas audiências públicas? É um ambiente em que a sociedade se faz representar. Então, através de quê? Através da convocação de experts, através da convocação de sociedades representativas e também o próprio relator, como eu falei, tudo depende do relator, ele pode se sensibilizar presente aos requisitos e admitir a participação de terceiros, os denominados amicus curi, ou, no plural, os amici curi, quando nós estivermos diante de uma pluralidade pela complexidade e envergadura da questão. A somatória dessas forças confere àquela decisão uma maior robustez. Então, essa decisão, além de ser mais robusta do ponto de vista argumentativo, porque os ministros vão, primeiramente, captar qual é o sentimento da sociedade através das discussões apresentadas na audiência pública. Através do que foi discutido pelos amici curi, a depender do número de ingressos, nós teremos também ali um contributo da sociedade para o aperfeiçoamento da jurisdição, principalmente em relação àquele tema. E na audiência, e na própria sessão de julgamento, nós teremos também a oportunidade para que esses terceiros possam ser ouvidos. Aí, a depender de como aquela decisão foi construída, nós teremos ou não um bom julgado que poderá ou não ser observado pelo sistema de justiça. Aqui a observação, não é só pela imposição da autoridade do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu faço um comentário, e não é, é que tenho dois amigos que foram assessores, tem a doutora Renata, que foi assessora, chefe de gabinete de um importante ministro da Suprema Corte. Então, aqui não é nenhuma inconfidência o que eu direi. Existem decisões que elas acabam não convencendo de uma forma mais aprofundada os integrantes do colegiado e um julgado apertado de 6 a 5 acaba por não refletir a posição do tribunal. E isso não é apenas representado, por exemplo, quando nós encontramos uma dispersão de entendimentos no segundo grau ou em primeiro grau, quando o tribunal não aplica ou o juiz não aplica, mas quando o próprio tribunal não aplica. Eu darei um exemplo que é muito representativo e pela sua importância e ampla divulgação, me parece didática para o caso, execução provisória da pena. Vejo que a discussão foi submetida à repecção geral, discutida em ações do controle abstrato de constitucionalidade, reafirmada no plenário virtual, e no Supremo Tribunal Federal nós temos uma ação, duas ações que serão submetidas e com a corte dividida, como muito bem colocou o próprio ministro Francisco Rezeck. Por quê? Aquela decisão, veja, tomada nas duas dimensões da jurisdição da corte, ela não foi convincente aos integrantes do colegiado. E nós temos decisões monocráticas, nós temos a depender da forma como um recurso é distribuído no tribunal, a distribuição sempre aleatória, salvo os casos de prevenção da corte. Nós vamos encontrar um colegiado que abranda esse entendimento, ou, às vezes, diante de um magistrado mais desassombrado, como o ministro Marco Aurélio, uma decisão monocrática, não aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal para uma situação de condenação em segundo grau. Então, o que eu quero colocar para vocês? Embora a repercussão geral tenha, como muito bem colocou o Luciano Fouck no início, prestado um contributo fantástico ao Supremo Tribunal Federal, isso também depende muito da própria cultura institucional, para que aquele instrumento importante de realização do direito à isonomia, do direito a uma decisão igualitária para todos os envolvidos no sistema de justiça, possa ser aplicada caso a caso. Então, eu diria para vocês que, no sistema de justiça, a repercussão geral cumpre, sim, um papel importante. Ela, inclusive, foi potencializada, e já me encaminho para o fim, com o advento do Código Processo Civil de 2015. Mauro Pedroso, que é um estudioso de direito processual, sabe muito bem disso, nas nossas discussões na Associação Brasileira de Processo Civil, Instituto Brasileiro de Processo Civil também. Veja, um pronunciamento de repercussão geral, pela sua força na formação de um presidente quando observado, viabiliza, o que deveria ser, à exceção, os julgamentos monocráticos no próprio Supremo Tribunal Federal, um único magistrado aplicando a decisão, mas observando o que o plenário da Suprema Corte afirmou, reproduzindo essa observação em segundo grau também, viabiliza julgamentos no Supremo Tribunal Federal através de técnicas de aceleração do processo. Por quê? Permite que, no âmbito da Suprema Corte, o ministro julgue antecipadamente o mérito, ou antecipadamente, ou parcialmente o mérito, com base no entendimento firmado na repercussão geral. Por quê? Pelo sistema processual positivo, estamos diante de um precedente forte. Tem se utilizado muito essa expressão na literatura jurídica brasileira. Viabiliza, por exemplo, o afastamento de uma anomalia processual do nosso sistema de justiça, que é o reexame obrigatório ou o reexame necessário. Que é uma prerrogativa da Fazenda Pública para determinadas condenações do ente do poder público, em que, ao invés de se executar a decisão, ela, mesmo inexistindo o recurso de apelação, será submetida à confirmação pelo tribunal. Então, se já houver um pronunciamento, por exemplo, em série de repetitivos, e no caso do Supremo Tribunal Federal, o repetitivo em regra vem com a repercussão geral, que aqui há, de fato, uma zona de interseção, eu vou usar um termo um pouco forte, mas ele tem um contexto. Há uma certa promiscuidade entre dois sistemas aqui, a repercussão geral e os repetitivos, que pode ser conversado um pouco mais adiante. Então, é possível se afastar essa prerrogativa da Fazenda Pública para que se dê maior rendimento ao processo e imediata execução de uma sentença, que, como nós sabemos, quando o poder público está no polo passivo, em regra, um feito dessa natureza leva um tempo que não pode ser considerado razoável. Então, com o reexame necessário, nós temos o agravamento da dilação do tempo do processo. Então, notem que, além desses aspectos que mencionei, um juiz de primeiro grau, diante de um caso concreto, ele poderá dar uma decisão liminar de tutela provisória da evidência, sem a necessidade, e aí vem o ponto importante, doutor Ivan, sem a necessidade da demonstração da urgência. Mas por que ele pode conceder essa liminar? Porque, no caso concreto, ele tem um precedente do Supremo Tribunal Federal julgado sob a sistemática da repercussão geral e dos feitos repetitivos. Então, notem que, com o código, nós tivemos, de fato, uma potencialização do uso da repercussão geral como uma técnica de formação de precedentes para o aprimoramento do sistema de justiça brasileiro. Agora, prometo que agora me encaminham para o fim. Eu não posso falar que o sistema é preenitão somente de virtudes. Nós temos problemas graves na sistemática da repercussão geral. Muito já é detectado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Tempo de julgamento, número de temas já reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, que, se a Suprema Corte, como costuma brincar o ministro Marco Aurélio, fechar o protocolo, a Corte levaria quase 14 anos para deliberar a respeito dos temas que já têm repercussão geral reconhecida. Esse tempo da repercussão geral também, de julgamento, impacta, sobremaneira, os direitos e garantias processuais. Por qual razão? É importante deixar isso claro. Que, muitas das vezes, um processo com repercussão geral reconhecida leva quatro anos, cinco anos. Luciano Fouca, em um artigo maravilhoso sobre o tema, detectou, por exemplo, que o Supremo já passou sete anos para examinar uma repercussão geral. Isso, no sistema de justiça, tem efeitos maléficos. Perda do objeto, descredibilidade da justiça. Então, é necessário também examinar esses pontos cegos da repercussão geral, porque, do contrário, esse importante instrumento de realização da isonomia acaba por apresentar para a sociedade mais aspectos negativos do que positivos, porque, de positivo, ficará tão somente ao Supremo Tribunal Federal a prerrogativa de examinar o tema X ou o tema Y. Ficará a prerrogativa do Supremo Tribunal Federal dizer que, sobre aquela matéria, ele não dirá absolutamente nada. Ou, quando dirá, que será essa matéria não tem repercussão geral, de ela esses efeitos, não suba mais à Suprema Corte. Ou, então, a matéria tem natureza infraconstitucional, porém, eu não vou me limitar a encaminhar ao STJ, eu também darei os efeitos da inédita da repercussão geral, ou seja, ela servirá tão somente ao Supremo Tribunal Federal. Com essas palavras, eu queria encerrar minha exposição, mais uma vez, agradecendo o Tawil Sheké, na pessoa do meu querido amigo Mauro Pedroso, queria também aqui agradecer as pessoas do doutor Ivan e do doutor Luiz Inácio Adams. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Alexandre Freire. Agora resta a difícil tarefa para o Zé Gilvita de traçar uma linha no que é, no que é o privilégio de ouvir essas duas pessoas que conhecem a fundo o sistema americano por um lado e o sistema brasileiro por outro, que contribuem de forma decisiva entendendo um pouco até sobre essas regras não escritas que vão se colocando. Nós que estudamos, somos estudiosos dos sistemas constitucionais, todo dia vamos descobrindo algo novo, mas confesso que fiquei bem admirado com a percepção, inclusive, de que o advogado que defende a parte tem um papel muito importante para o juiz escolher se vai enfrentar ou não, porque, sabe, por aqui já passou um bom crivo, algo que se colocasse numa regra escrita, muita gente acusaria até de falta de pessoalidade ou até corotação criminal, mas é o aspecto da experiência que vai impactando aí. Enfim, passo a palavra ao professor Sérgio Vitor, professor de direito constitucional, eminente advogado, que trabalha não só no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas do Tribunal Superior Eleitoral e Cortes Superiores em Brasília, mestre aqui pelo Uniceub e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo. Professor Sérgio Vitor. Muito obrigado pelas gentis palavras do meu querido amigo Luciano Fuch. Queria agradecer a todos na pessoa do doutor Luiz Inácio Luciana Adams, e mais uma vez agradecer o convite. Dizer sempre da minha honra de ouvir o ministro Rezek, cumprimentar os colegas, Renato, Amado Pedroso, doutor Bishop, eu revejo aqui, e meus colegas de mesa, a doutora Nicole Sarraski e o meu querido amigo Alexandre Freire. Bem, coube a mim essa tarefa um tanto difícil de comentar o que foi dito anteriormente pelos meus colegas de mesa, e, claro, eu vou tentar fazer uma conexão de ideias que agregue algo ao que eles já disseram. O professor Alexandre Freire falou muito bem sobre a implementação e a sistemática da repercussão geral, inclusive com seus desafios, os problemas que enfrentam, e a doutora Nicole nos esclareceu, mais uma vez, como se dá o funcionamento do Reach Alcerte Horário e desse instituto, que é um tanto nebuloso para um brasileiro, do Stereo de Sizes ou do Stereo de Sizes, como a gente costuma dizer por aqui. Bem, o que eu gostaria de dizer? Primeiro, quando a gente implementa um modelo de controle difuso de constitucionalidade, que foi, sem dúvida alguma, inspirado no modelo americano, nós acabávamos de vir da derrocada de uma forma de Estado e de governo que existiu no país, que eram absolutamente distintas da forma de sistema de governo americano. A gente viu no Brasil imperial, portanto, o que houve foi uma espécie de golpe republicano sobre o monarca Dom Pedro II, e, a partir daí, por influência, sobretudo, de um grande jurista brasileiro chamado Rui Barbosa, trouxemos vários institutos do direito e da política norte-americanos para a implementação no Brasil que não tinha influência àquela altura, àquela época, do Estado norte-americano, tinha influência muito mais marcante do direito francês e português, sobretudo da Europa continental, digamos assim. Então, tivemos que aprender, na parte judiciária, a lidar com o controle de constitucionalidade, com a possibilidade de juízes declararem constitucionais as leis ao analisarem casos concretos. Isso já foi um grande desafio, uma enorme mudança para o sistema judiciário brasileiro. E o Stare Decisor, o Stare Decisor, sempre foi para o Brasil e para o juiz brasileiro, para qualquer operador do direito brasileiro, um grande fantasma. Por quê? Porque ele é um dado, um elemento cultural, digamos assim, do sistema de justiça norte-americano, não escrito, me corrija, por favor, se eu estiver errado, e que aqui a gente não consegue entender. Portanto, o professor Alexandre Freire acabou de dizer, o Supremo decide em alguns casos sobre a sistemática da repercussão geral, ou ainda, com maior força, sobre o sistema do controle abstrato, nos quais a sua decisão do Supremo Tribunal Federal tem o chamado efeito vinculante, e isso, muitas vezes, não é seguido pelas instâncias originárias, e é revisto ato contínuo pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque não é raro que o Supremo decida no âmbito do controle concentrado, abstrato de normas, uma matéria, e a repercussão geral sobre aquele mesmo tema seja admitido no âmbito de outra relatoria, e que venha a funcionar, digo eu, doutora Renata, como uma espécie de embargos de declaração na via da repercussão geral do que fora julgado meses antes na via do controle abstrato. de modo que o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, de fato, como diriam alguns, não é para principiantes, é um negócio um pouco nebuloso, não é simples. Mas, doutora Nicolo, o que fizemos com a repercussão geral foi tentar trazer mais elementos do sistema norte-americano de controle para tentar fazer esse milagre acontecer no Brasil, fazer com que os juízes brasileiros, as cortes inferiores, seguissem os precedentes do Supremo Tribunal Federal. O que é dificílimo, haja visto que o professor Alexandre disse que o próprio Supremo muitas vezes não segue os seus próprios entendimentos, numa corte absolutamente dividida. E o que a gente fez, eu vou usar a expressão cérebre de um amigo nosso, não é, professor Luiz Inácio, o professor José Levi Melo do Amaral, que diz, o que a gente fez tentando descobrir o que era o Stair de Sizes, foi criar substitutos normativos para este elemento da cultura do sistema norte-americano. O primeiro exemplo que eu posso dar, e esse é um exemplo brasileiro real, e que é interessante, que é ligado ao controle difuso de controle de constitucionalidade, e é interessante, acho eu, para um norte-americano, é o chamado papel do Senado. A Constituição Brasileira de 1934, o Brasil teve diversas constituições nesse último século XX, a Constituição de 1934 trouxe esse elemento, uma vez que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade de uma lei, no âmbito de um recurso qualquer, portanto, no controle difuso de constitucionalidade, ele poderia notificar o Senado da República para que o Senado, por meio de uma resolução, suspendesse, no todo ou em parte, a norma que fora declarada inconstitucional no processo judicial pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, numa colaboração típica de checks and balances entre o Supremo e o Senado, poderia chegar a um plus de eficácia à decisão do Supremo. Por quê? Já que, pela falta desse dado cultural, que é o stare decisis, as decisões do Supremo por si mesmas não eram seguidas como precedentes fortes pelas cortes inferiores, poderia, então, o Supremo pedir a colaboração do Senado e o Senado, se quisesse, se quisesse, editaria uma resolução e essa resolução suspenderia em todo o território nacional a eficácia da norma que foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Isso é uma forma absolutamente brasileira, até onde eu pude estudar, não há em lugar nenhum do mundo, e que está vigente até hoje no Brasil. Até hoje o Senado pode fazer isso no Brasil. E, notem, até hoje isso acontece em casos importantíssimos, o caso do Fundo Rural, por exemplo, um caso importantíssimo. E há um dado muitas vezes ignorado do sistema. O que eu quero dizer com isso? O Brasil, doutora Nicola, procura entender até hoje o que é um precedente judicial, porque o Brasil, até pela forma de construção das decisões judiciais colegiadas, não sabe bem o que deve vincular, ou seja, não sabe bem como criar uma racionalidade judicial. O que eu quero dizer com isso? O Supremo pode julgar, por exemplo, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre a união estável homossexual, o casamento homossexual. E o julgamento pode ser unânime, no sentido de que isso é possível, com 11 razões de decidir distintas. Tanto é que há reclamações do Supremo, havia várias, ainda azar, em que se pergunta ao Supremo para o governo federal, aquela decisão permitiu apenas a união estável homossexual ou permitiu também o casamento homossexual? Eu, por curiosidade, já perguntei a alguns ministros, alguns ministros, o ministro César, eu não permiti o casamento, outros vim como ministro eu permiti. Bem, a verdade, com todas as vênios, é que não importa muito o que cada um deles acha que fez, o que importa é se a decisão concluiu nesse ou naquele sentido. E essa tarefa de estudar a decisão e descobrir qual é o holding, o que ela realmente fez, é muito difícil nesse caso. As reclamações se tornam espécies de embargos de declaração. Elas buscam, portanto, um novo pronunciamento judicial que integre aquele anterior esclarecendo-o e aí, por que não, adicionando sentido, porque isso é inevitável. Portanto, o Brasil vem numa busca de cerca de um século para a construção de um sistema de justiça, e eu gosto de usar essas pessoas, de racionalidade judicial que seja inteligível, porque o que a gente consegue, ao final das contas, entender bem é o dispositivo da decisão. O Supremo, então, permitiu a união de um estado homossexual, então, julgou procedente ou improcedente o recurso. Mas os fundamentos determinantes dessa decisão, que são o que, de fato, essa raça e o decidente essencial, que é o que, de fato, vincula no sistema judicial norte-americano, isso a gente simplesmente não consegue alcançar no Brasil, porque a forma de colheita dos votos é uma forma absolutamente desconectada. Ninguém precisa seguir o relator, ninguém precisa absolutamente ser contrário ao relator, ou seja, não há votos necessariamente convergentes ou divergentes, o que há são votos esparços e nós, intérpretes, que nos esforcemos o bastante para tentar entender o que sobra daquela sopa. Portanto, acho interessante, acho importante esclarecer isso para o operador do direito americano, acho que a maior luta que o Brasil tem feito e a luta desse Código de Processo Civil é para criar, de fato, uma racionalidade judicial, uma inteligência judicial, de modo que um juiz possa seguir uma decisão de um tribunal, porque, de fato, entendeu a raça e o decidente daquela decisão e consegue abstrair daquela razão de decidir uma regra de direito que seja operacionalizável e aplicável a casos semelhantes. Me parece que é isso o cerne do direito de precedentes norte-americano, que vem de uma tradição do common law da Inglaterra e tal, e que nós não temos aqui. Para terminar, eu só queria fazer esse comentário para provocar algum debate, mas, para terminar, veja, uma das maiores evoluções em termos de segurança jurídica que a Suprema Corte brasileira se deu, junto com o Congresso Nacional, que foi a súmula de efeito vinculante, é um enunciado normativo, como se fosse um enunciado de lei, um statute, que a Suprema Corte pode adotar a partir de seus reiterados pronunciamentos sobre aquela matéria. De modo que, note-se que o que faz a vinculação, portanto, no direito brasileiro assumidamente por emenda constitucional, não é a inteligência judicial que está na razão de decidir da decisão, mas é um trechinho que é preciso se fazer com todos os problemas que os resumos extremos geram, que vira uma espécie de artigo legislativo editado pela Suprema Corte brasileira e que deve ser seguido aí, sim, com grande força pelos tribunais inferiores e pela administração pública brasileira. De modo que, eu acho que a nossa luta e o que a gente pôde ver a partir das palestras, as brilhantes palestras dos dois colegas de mesa, é pela criação, no Brasil, de um sistema em que as cortes sigam os precedentes das cortes superiores, mas porque entendem a razão de decidir. E, a partir disso, que se cria uma espécie de inteligência judicial, de uma racionalidade judicial. Acho que isso é que a gente tem alguma dificuldade. Muito obrigado, era o que eu tinha que dizer. Bom, então, eu agradeço aos ilustres participantes desse painel. Já declaro encerrado esse painel. tchau, tchau, tchau.